Este prédio fica em uma das principais avenidas de Salvador. Numa sala do primeiro andar, o movimento é constante, tem até fila de espera. As pessoas, que normalmente chegam aqui por indicação de amigos, vêm em busca deste produto, o Lipostabil. O medicamento é aplicado clandestinamente com a promessa de combater gordura localizada. Dois produtores nossos se apresentaram como clientes e foram recebidos por esta mulher. Como se fosse médica, ela examinou os dois e recomendou o tratamento, que custaria R$ 350,00 para cada um. Outra pessoa que trabalha no mesmo local também tentou convencer os produtores a fazer as aplicações. É um procedimento comum. Aqui não exige nada de cirúrgico, nem médico, nem anestesia, não. É uma coisa simples. Aplica toda a região da barriga. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária nunca liberou no país a fabricação e a venda do Lipostabil. As ampolas entram no Brasil de forma ilegal. O remédio, à base de uma substância chamada fosfate de ucolina, não foi desenvolvido originalmente para uso estético, e sim para dissolver gordura nas veias e prevenir doenças cardíacas. Hoje em dia, a aplicação médica é extremamente restrita e não faz parte da medicina moderna. O médico diz que não há comprovação de que o remédio seja eficaz contra a gordura localizada. Não foi testado em nenhum tipo de pesquisa publicada em revistas médicas internacionais. Portanto, a sua eficácia e a sua segurança, sobretudo, não foram demonstradas. A aplicação em locais incorretos pode causar úlceras e necrose de tecidos e pode causar arritmias ou queda da pressão arterial.